Domingo foi na Laisne, Família Saudoso, Hamuto, com a Comunidade Ratulia, sub-região 7 de dezembro, Zona Cotomoroc, oficialmente inaugurou o Monumento Saudoso Bosco Fernandes da Silva, o tema específico em minha matemática, a minha liberdade, a minha responsabilidade, a minha dignidade e a minha luta, o devaloriza a glória, no Ondra da Mártires Nebeluta, a Libertação da Pátria e a Região 4, e a Suco Ratulia Vila, posto administrativo Ratulia A, município Ermera. A usada do Estado e a Suco Neto, nunca faz a principal e alibi nosuou. A nossa família tem, thus, nós E agora, o que eu recomendo ao Ministro das Assuntos da Vieturança é que não há serviço de trabalho de dia, não há saúde de todos os veteranos, porque devem ser diretos para os veteranos. Ainda não há parte de partidarismo ou familiarismo, devem ser diretos para a luta. Segundo a instituição de Barbarac, nós temos que dar uma vitima de funções, que devem ser diretos, devem ser a torturação, devem ser o acero sexual, os inimigos. Nós falamos a família Mátel, que é o direito de ira, que é o Estado de Irã, e a gente mora por valorização da luta, que é o meu sozinho, e a gente mora por aqui. E a família Mátel, que é o Estado de Irã, que é o Estado de Irã. Iafat Inanesan, ex-Cefi-Comandante Região 4, informa, que eles moram em uma vida com ojo, mas moram em uma liberação de uma razão. O Estado de Irã, que é o Estado de Irã, que é o Estado de Irã. O Estado de Irã, que é o Estado de Irã, que é o Estado de Irã. O Estado de Irã é o monopênito saudoso e enfermo, que os erastas de ira, em um tempo de A representante Emma Seleni explica que o monumento e o posto administrativo é que o monumento e o posto administrativo é que o monumento e o posto administrativo já está quando trabalha com o monumento e o ministério é que o monumento e o posto administrativo é que o monumento e o posto administrativo depois até a próxima história eles se envolvem com as policiais ... Saudoso Bosco Fernandes da Silva, Mórici Aloron Rua, Fulanzaneiro, Tinha reunida do Cianenulu, Oan José Francisco Exposto, O Código Mauputa, No Inan Marta Marçal, O Código Bisoi, No Saudoso Nia Participação e a Resistência, Rahu José Tinha reunida do Cianenulu Resen Lima, Tô reunida do Cianenulu Resen Ritu, O Posição Anessan, O Zovem Fretelim, No Assume Cargo Nuder Arma Branca. E Tinha reunida do Cianenulu Resenida, Tinha reunida do Cianenulu Resenitolo, Saudoso Simucanar, Hanessan, Comandante Seção, E Tinha reunida do Cianenulu Resenida, Tinha reunida do Cianenulu Resenitolo, Assume Cargo Nuder Comandante Poletão, Tinha peregrinação, E Aloron Ruanulo Resenida, Fulanzaneiro, Tinha reunida do Cianenulu Resenitolo, E Aloron Ruanulo Resenitolo, Fulanzaneiro, Tinha reunida do Cianenulu Resenitolo, Obrigado.